olá olá boa noite galerinha boa noite a todos olha tô passando aqui para gravar um vídeo rapidinho sobre mais um cartãozinho aí um cartãozinho aí que tá sendo muito comentado aí na internet é um cartão que fácil aprovação também pelos comentários pelos vídeos e comentários que já andei já andei vendo esse cartão olha é top hein esse meu já consegui conseguir facinho também que é cartão do banco inter é uma conta também que você abre pelo aplicativo na internet sem muita complicação sem dor de cabeça sem papelada sem nada a regra é a mesma é um documento de identificação rg você abre o cpf comprovante de endereço e você preenche o cadastro é coloca sua renda né dependendo a renda que você coloca você coloca uma renda de 10 mil reais é claro que o cartãozinho vai ser outro né esse é é o gold né mas tem o black tem o infinito né e é fácil fácil é se você tem restrições não fica preocupado não que vai aprovar limite para você a mesma coisa né de 10 cartões emitidos 9 ganham com limites né não é possível que você não esteja entre esses nove que vai ganhar limite então é um cartão muito bom é uma conta muito boa porque porque ela não cobra TED não cobra transferência você faz transferência ilimitadas para qualquer banco entendeu o aplicativo tem como você fazer recargas o aplicativo tem como você pagar contas né como fazer investimentos tem seguro o aplicativo tem até consórcio entendeu então muito bom mesmo e você não precisa ter nome limpo para conseguir esse cartão não precisa mesmo né é o que vai diferenciar a renda que você vai dar ele e vai mudar olha eu que eu não gostei muito no cartão é que ele não tem o cartão do palmeiras né é inter são paulo vai fazer o que para mim é importante é que tenha crédito não é verdade então é isso aí galerinha se você gostou vai lá no play é procura pelo aplicativo banco inter você vai preencher seu cadastro vai mandar sua foto eu te garanto que em menos de dois dias tua conta tá aprovada e mais ou menos uns 10 15 dias tá chegando esse cartãozinho aqui para você que é um ótimo cartão da bandeira Mastercard né é você pagando direitinho limite todo mês ele aumenta muito limite né o limite mínimo dele que eu acredito que é o limite mínimo que dele é 500 reais entendeu então tem gente que tem 500 é esse aqui é não vou falar mais ou menos mas ultrapassa isso aí um pouco um pouco então se você quer uma conta corrente sem preocupação de fazer transferência pagar TED pagar essas coisas abra no banco inter não vai te exigir nada entendeu é muito fácil e um banco muito bom mesmo né e gostei entendeu gostei gostei e aconselho eu aliás indico a você a abrir a conta no banco inter você que está com dificuldade de ter um cartão de crédito já bateu em várias portas e todas elas se fecharam né com essa conta aqui você tem mais uma chance né hoje em dia no mercado é que a gente se encontra é que a gente se encontra é com crise financeira essas coisas né os bancos também rigoroso para dar limite não puxando o saco esse aqui também é ótimo né se você tá com score baixo tá com nome sujo essa é uma ótima opção para você conseguir um limite só tem esse o santandé e o agibank mas tá seu critério entendeu se não fosse bom não não ia indicar para você e se gostou do vídeo eu sei que que sou um iniciante tô começando agora é aos poucos vou me aperfeiçoando né e uma boa noite para todos dá um like compartilha meu vídeo e até o próximo ok boa noite para todos e aí